Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão de boas, tão suave? Galera, é o seguinte, chegou algumas máscaras aqui de graça no catálogo do Roblox Pra ser mais específico, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máscaras, tá certo? Simplesmente de graça aqui no catálogo Isso aqui galera não é item de evento, você não precisa fazer missão pra poder conseguir o item Também não é limitado, tá certo? Não tem cópias específicas, todo mundo consegue pegar o item O primeiro item como vocês podem ver é essa máscara verde aqui, tá certo? Do ogro Tem essa terceira aqui também do ogro verde, tá certo? Como se fosse de vampiro, é de vampiro na verdade, tá aqui Esse aqui é o terceiro, como vocês podem ver, é como se fosse um alienígena, um demônio de alienígena, né véi? Tá aqui também, esse aqui é o quarto, como vocês podem ver Também tem aqui estilo, tá vendo? Como se fosse de um ogro, de um anãozinho e tudo mais Tem esse daqui também, muito feio, ó, o que que é isso aqui, véi? Do golem, tá vendo? Uma máscara aqui do golem, muito da hora também Tem esse outro aqui também, tá certo? Que é um demon, tá vendo? Muito da hora também Vou até mostrar aqui pra vocês como é que fica equipado E tem esse daqui também, tá certo galera? Basicamente são todas essas máscaras aqui, ó De graça no catálogo do Roblox Como vocês podem ver galera, pra poder conseguir o item é simples Simplesmente vai ter esse botão aqui de tá comprando, tá certo? Minha internet não tá ajudando Vai ter esse aqui, ó, de comprar Aí você clica nesse botão aqui de comprar Vai aparecer uma opção de obter agora, tá certo? Aí simplesmente você compra aí o item e vai pra tua conta aí Do Roblox Vocês podem ver que o item fica mais ou menos assim Essa máscara, esse outro fica aqui, ó, assim Esse outro aqui fica mais ou menos assim, ó Esse aqui eu gostei Esse daqui dá pra fazer muitos avatars da hora Esse aqui eu achei meio feio Mas da hora também dá pra fazer uns avatars massa Tem esse daqui também, parece um estilo meu É, realmente um alien demônio, né, velho Nossa, esse aqui é muito feio Olha isso aqui, velho Ave Maria, que negócio feio Tem esse aqui também Muito da hora Todos são da hora, mas o de todos assim O que eu mais gostei, acho que foi esse daqui, velho Enfim, são máscaras aí de graça que você pode tá pegando, beleza? Lembrando que isso aqui não vai ficar de graça pra sempre Muito provavelmente é item limitado Vai ficar de graça no catálogo por pouco tempo Então vem aqui, pega, aproveita E é isso aí, comenta nos comentários se você conseguiu pegar Todas essas máscaras aqui de graça Tamo junto